Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e olha o que eu recebi hoje pela manhã da minha professora de didática. Adivinha quem é a professora de didática? Olha que maravilha, meu Deus, o que será isso aqui? Esta caixa aqui, vamos ver? Com carinho, hein? Ô professora, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Vai vir pra minha estante. Gente, vamos ver? Múltiplas abordagens de gestão da informação e conhecimento do contexto acadêmico-científico. Muito legal! Enlaces com diálogos com o digital. Muito massa! Isso, gente! Olha só! A educação, a visualidade, a imagem como objeto do conhecimento. Muito legal! Professora, obrigada! Meu Deus, tem uma caixa inteira aqui. Como é que eu faço para abrir? Como faço? Gente, muita coisa legal, hein? Sem palavras para agradecer. Esse é missionário! E o autor José Ferra Rater Moura. Já tive uma ideia, hein? Muito bom receber estes mimos. Tudo fruto da professora... Quer saber quem é? Sim? Dizem que se rasgar o presente, você ganha muito mais. Professora Elizabeth Gualberto. Todo meu carinho e meu agradecimento. Muito obrigado! Muito obrigada pelos livros que, neste dia de hoje, você veio até mim trazer como lembrança, como presente, como incentivo à educação, à cultura, ao conhecimento e ao que eu sempre falo neste canal, ao estudo. Com a professora Elizabeth, aprendi muito sobre didática. E a ela, os meus agradecimentos por ter chegado até aqui. E a você que assistiu este vídeo até o final, muito obrigada! Inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha. E vamos lá! Inscreva-se no canal, muito obrigado!